Olá! E 2020 tá acabando, o que parecia que não ia acabar nunca, né? Finalmente chega ao fim. Se bem que tá me dando a impressão que 2020 vai continuar ainda em janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas são fases que mudam, que passam, né? E fim de ano começa a ter, sim, esse significado mais especial. De olhar pro que aconteceu, de sentir se a vida valeu a pena, né? Como é que foi esse ano. E aí chega o Natal, né? Aquela festa que muita gente acha deliciosa, maravilhosa, curte muito. E pra alguns é um sofrimento, um símbolo de solidão, um jogar na cara de uma série de coisas que não tá legal na vida dele, que ele gostaria que tivesse. Mas de toda forma, pensando nesse caminho do Natal aí ao longo da vida, Eu acho que esse sofrimento de Natal é uma coisa construída, sim, vai acontecendo com as vivências com que a gente vai acumulando. Por quê? Criança, de forma geral, né? Entra nesse clima, curte, não tem como, porque é uma coisa, principalmente quem tá aqui na nossa cultura, nas grandes cidades, tem essa informação muito forte. Ela tem luzes, ela tem cores, ela tem músicas, ela tem uma movimentação diferente, né? Dentro de casa. E tudo isso vai criando uma expectativa de coisa boa. E aí ela ganha presente. E aí tem mais gente dentro da casa dela. Ou ela vai mais na casa das pessoas. E tudo isso envolve, né? Toda essa cor, todo esse brilho. E aí um velhinho mágico também, que sai distribuindo presente pra todo mundo. É encantador. É uma coisa que envolve, que leva pra um outro patamar a experiência de estar vivo, de se relacionar com as pessoas e tudo mais. Só que aí a pessoa vai crescendo, vai vivendo, vai passando por situações, vai perdendo pessoas, vai perdendo outras situações, empregos, a casa onde ter, onde morar, precisou mudar. Enfim, vão acontecendo coisas e as pessoas vão acumulando essas experiências. E Natal acaba sendo o momento de lembrar de tudo isso, né? De fazer uma revisão. Natal, fim de ano, de uma forma geral. Fazer uma revisão. E aí a expectativa, ela acaba sendo a rainha da frustração, né? Porque a pessoa começa a lembrar de tudo que ela esperou, tudo que ela quis pra vida dela, tudo que ela quis pra família dela e que talvez não tenha acontecido do jeito que ela quis. E aí vai acabando com a magia do Natal. E aí começam a acontecer outras coisas também, né? Aquelas situações que a gente sabe de reunião de Natal, de família, de empresa. Aquela coisa que as pessoas costumam acusar muita falsidade. Ah, é a falsidade da pessoa que vem te abraçar, de quem vem te dar presente, de quem vem te desejar do melhor disso, daquilo. Mas a pessoa nunca, sabe, durante o ano só me deu rasteira, só quis o pior pra mim. Como é que agora ela vem com essa bondade toda? E aí a gente fica nessa frustração. Porque dá uma sensação num pequeno momento que aquela pessoa super egoísta mudou. Aquela pessoa ausente, agora ela vai estar aqui. Enfim. Mas aí a gente vai vendo que não, né? Vai passando um ano, vai passando outro. Você vai vendo que é uma coisa que se repete. É um comportamento de fim de ano que morre por aí. Chega 2 de janeiro, começa tudo de novo. E aí as pessoas vão se desanimando pro próximo Natal. Fala assim, ah, eu vou entrar nesse Natal pra quê? Pra lidar com essas pessoas que não estão me dizendo nada? Pra outros começam as lembranças, as pessoas que já tiveram na vida. Principalmente se ela já teve Natais bacanas com pessoas que realmente ela gostava. E agora essas pessoas se foram por algum motivo. Ou porque não estão mais nessa vida. Ou porque se mudaram, estão morando longe, não tem mais possibilidade de contato. E aí começam as saudades e começa aquela coisa dolorida. E aquele comparar a vida de agora com tudo que já teve de bom de antes. E a pessoa começa a considerar muito insuportável passar pelo Natal. Muito difícil de estar nessa situação. Porque Natal, Ano Novo, jogam na cara da gente a finitude dos ciclos. Porque tudo tem começo, meio e fim. As pessoas vêm, têm um período de tempo na vida da gente e se vão. E quanto mais a pessoa tem dificuldade de assimilar mudanças. De aceitar ausência. Quanto mais dificuldade ela tem de lidar com esse tipo de coisa, mais dor ela vai sentir nesses momentos mais específicos. Em datas, em situações mais marcantes. Então, ela começa a pensar. E começa a olhar para trás também das coisas que ela devia ter feito e não fez. Por que eu não mandei aquele currículo? Por que eu não fui mais atrás daquela pessoa? Por que eu falei aquilo e não sabe que não devia? Ou por que eu me calei e tanta coisa que eu devia ter falado e não falei? E aí a pessoa fica pensando nas decisões que ela tomou, nas escolhas que ela fez. E que nem sempre foi norteada para ter uma vida mais bacana. Muitas vezes as decisões foram baseadas em picuinha, em falta de paciência, em vingança, em preguiça, em desinteresse. E aí agora ela para e fala, meu Deus, por que eu tomei essas decisões desse jeito? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não relevei? E aí começa a bater muito forte, sim, a solidão. A sensação de estar sozinha. Mesmo que às vezes está cheio de gente perto. Mas aquela sensação de estar sozinha com seus problemas, de estar sozinha com a sua vida, com o curso que a sua vida está levando. E aí faz muita gente parar e pensar, né? Para que eu vou entrar nesse clima de Natal? Para que eu vou comemorar? Para que eu vou fazer festa? Para que eu vou na festa que estão me chamando, né? Me submeter a essa enganação? Será que vale a pena? Então, aí é que tá. Eu acho que sim. Mesmo você sabendo objetivamente, né? Que as pessoas mudam só na época da festa. Se cumprimentam e se fazem de bacanas e bonitas e felizes. E presentes só nessa época. Dali a pouco muda tudo. Eu ainda acho que vale a pena, sim, a gente usar esse momento. Usar essa oportunidade. Em primeiro lugar, para a gente observar o que interessa a gente. Porque é na falta que a gente percebe o que está faltando. O que devia ter desenvolvido um pouquinho mais. O que vale a pena se empenhar. Porque agora você está sentindo que, poxa, que bom que seria se eu tivesse isso. Então, eu acho que a oportunidade para a gente fazer esse levantamento do que interessa. Do que está faltando. Do que queria ter. E começar a botar um foco nisso. E tentar fazer a vida caminhar para esse lado. Se, de repente, aquela pessoa que agora está distante. E muitas vezes, você colaborou de alguma forma. Você também não chamou. Você não ligou para perguntar como estava. Você não teve presente, às vezes, no momento que ela estava precisando. Você fala, não. Agora, eu vou prestar mais atenção nisso. Porque vale a pena. Olha o momento que está me deixando mais sensível. Porque é você vencer os seus pensamentos. É a tua emoção vencendo o seu pensamento. Porque o pensamento racional, ele fala. Ah, mas essa pessoa não fez nada para mim. Ah, mas ela virou as costas. E na hora que você para e pede. Mas o que foi que eu fiz? Mas que sentimento bom quando a pessoa está aqui. Por que eu só fiquei olhando os momentos que ela não estava. Por exemplo, sendo que eu poderia estar curtindo mais. E desfrutando mais o momento que ela está presente. As palavras que ela me falou. E eu nem considerei. Nem neibola. Então, eu posso agora prestar atenção nisso. E começar a buscar o que me interessa. E Natal, como eu falei. Tem todo esse clima. E independe de religião. Aí, eu vejo tanta gente nessa época. Chamando um ou outro de nomes aí. Porque, ah, nem é cristão e está comemorando Natal. Eu acho que já transcendeu. Eu acho que o clima já é muito mais abrangente. Eu acho que essa situação de você ter um momento para parar. E refletir na vida. Refletir. Olhar para as pessoas que estão perto de você. E tentar entender o que essa pessoa significa para você. E isso vai além de religião. Vai além de comemorar uma data religiosa. Cristã, enfim. E lidar com o seu sentimento. Lidar com o seu lugar no mundo. Lidar com o que você podia estar fazendo de bom para você mesmo. Em todos os sentidos. Tanto na parte mais prática. O emprego que você vai correr mais atrás. O cliente que você vai trabalhar para lidar melhor com ele. Enfim. E até com você mesmo. Os seus sentimentos. Que eu acho que no fundo o que importa é isso. É o quanto que você está bem. Com você mesmo. Está bem no mundo. Está bem com a vida. E faz sim. Vai curtir Natal. Vai nas festas que você é convidado. Muitas vezes. Quantas vezes. Lembra aí ao longo da sua vida que você foi em algum lugar meio sem vontade. Mas chegando lá você fala. Poxa que bom que eu vim. Olha como é que valeu a pena. Pelo menos vi essa pessoa. Pelo menos eu dei um pouco de risada. Pelo menos eu ouvi música. Pelo menos eu tomei um suco. Enfim. Sempre tem alguma coisa que você não esperava. E que pode acontecer. Então eu acho que vale a pena sim você entrar nesse clima. E às vezes aproveitar o momento para pensar em você mesmo. De por que eu não estou me dando esse direito. Por que eu não estou me dando essa oportunidade. Vamos pensar nisso. Obrigada por me ouvir. Obrigada por assistir.